Cia PC, o seu PC Game está aqui, links e Whatsapp na descrição. Lançamentos de Play 4 a partir de R$ 80,00 e de Xbox One a partir de R$ 90,00. Link na descrição. Fala seus animais, tudo certo com vocês? Tá prazeroso assistir essa série? Se tá prazeroso, então deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo novo do canal, demorou? Vamos bater aí 5 mil likes nesse vídeo? Então deixa seu like aí, monstrão, e compartilha aí, mano. Bora bater 5 mil likes, se bater 5 mil likes, amanhã já tem outro Vida de Polícia pra vocês, demorou? Certo? Vamos combinar sim? Então é isso, mano, tudo de bom pra vocês e fiquem com o vídeo aí. Leva o bote da coral, e na quebrada, quando pensou que não vai, Joe, é a polícia, levanta a mão. Tá fazendo o que aqui? Você mora onde? O bagulho, cadê? Onde é que você esconde? Desenrola a língua no jogo da verdade, se faltar com respeito, então, daquele jeito vai. Positivo, hein? Várias ocorrências, um 5x7 é o artigo, cheio, tá na tendência, o foragido é procurado, do Morro do Sapa é o Fuguflão. Beneficiário, saídinho e nunca mais voltou. O QSL, esse tá na mão, mais um convocado para o BBB do Jão. Mais um dia de trabalho, vim de bike hoje, cara, nossa, precisava treinar um pouquinho, não sei se eu melhorava um pouco a minha resistência. E aí, Mike, bom dia, bom dia. E aí, Sousa, bom dia, bom dia, tudo bem? Hoje eu vim de bike, cara. Tranquilo. Vim de bike hoje? É, dá uma melhorada no condicionamento físico, né? Agora que esfriou, já chega a coma, né? Ah, daquele jeito, né? Dá aquela esfriada bastante aqui em São Paulo. Então, Mike, é o seguinte, a gente tem uma, vou fazer uma ronda extensiva pelo bairro ali, Jardim Cambuí, aqui do lado, aqui. E o pessoal tá fazendo uma blitz lá, pelo bairro, e a gente vai tá dando uma força pra eles lá. Dando um apoio aí pra eles lá, beleza? Certo, entendi, Sousa. Não, bora, bora. A gente vai partir até o QTH, a tenente hoje tá fazendo uma outra, tá numa outra, é, não, tá numa outra missão aí de fazer uma, parece que tá tendo uma reforma no outro batalhão que era dela lá. Peraí que tá... Aham. Peraí, só um minutinho. Caramba. Só um minutinho. Então, aí, tá tendo uma reforma lá no batalhão dela, ela foi dar uma olhadinha lá, cara. E... Se eu não me engano, ela vai ficar uma semana lá, mais ou menos. Vai ficar uma semana... Nossa, cara. É, vai ficar uma semana lá, mais ou menos, é, acompanhando tudo certinho, né, que tem algumas coisas lá que só ela que pode autorizar, entendeu? Ah, entendeu. Ah, é. Ela tem um cargo... É, na verdade, ela tava aqui, ela tá, ela tá aqui só dando uma força pra gente, né, como eu sou, sou novo aí na polícia e tal, ela tá dando uma força, uma orientação também, às vezes se for necessário. Ah, tá. Enfim. Não, não, é, enfim, ela tem que resolver também os B.O. dela lá, né? E a gente... Mas, é, deixa eu falar pra você, Souza, e aquele cara lá? Qual? A gente, aquele, aquele, aquele bando lá, você que empreender todos eles, né? Então, eles estão, por enquanto, ali na cadeia do centro, ali, né, na delegacia. A gente vai ter que fazer a transferência dele essa semana, a gente vai ter que agendar aí a transferência e comunicar aí a rota, que a rota quer acompanhar, né, também. Aham. E tem que ver onde o juiz vai determinar qual cadete ele vai pegar aí. Exatamente, né, esperando também, a gente tá, é, esperando também o julgamento dele, né? Sim, sim, tem que ver o julgamento que o juiz vai determinar qual local que a gente vai transferir ele. E também tem que ver com os carcereiros do lugar, se nesse local, né, porque agora é o direito dos, dos manos, né? Tem que ver se esse local tem facção rival lá, então. É complicado, se você coloca ele dentro de um presídio, junto com o detento, com facção rival, ele não sobrevive nem um dia, nem uma hora. Exatamente, então a gente precisa esperar o juiz determinar aí quanto tempo de sentença, qual a sentença, enfim, pra gente transferir ele pra cadeia, se vai ser cadeia de segurança máxima, se não vai, enfim. É, tem que ver qual que vai ser, porque é o seguinte, ele vai se esconder por vários crimes ali, além do que ele já atira. Sim, homicídio, né, homicídio qualificado. Tentou também atirar contra a guarda em cima. Sim, sim, né? É, aprendeu fuga aí, né, das viaturas, atirou nos polícia, aí fica meio difícil, né? É, eu não sei isso, né? Deixa eu já pegar aqui em cima da calçada, deixar a viatura aqui parada. Deixa eu conversar com o Michael ali da Rucam. Vamos dar uma olhada, vamos ali conversar com ele ali. Vamos lá. Bom dia, Michael, bom dia, bom dia. Bom dia. Tudo bom? Bom dia, Michael. Tá tranquilo aí a... É, por enquanto sim, né? Por enquanto sim? Agordou alguém aí que já deu algum BO ou não? Algum CRU? Sem nenhum CRU aí, não. Não, nenhum até agora, mas... Ninguém foi pego na lei seca aí, no bafômetro? Não, como ele foi, havia um monte de carro mais causado, lembra? Alto padrão, né? É, alto padrão. Entendeu, entendi. É que aqui é bem perto do centro aqui mesmo. Entendi, entendi. Já faz parte do centro. Certo. Enfim, sem nenhum CRU, né? Sem nenhum CRU aí. Pra contar a história. Dá certo, então. Beleza. Vamos ficar atento aqui, então. Pra... Né? Pra... Pra, de repente, a gente ter que abordar alguém aí. Ou o cidadão ali de moto. Parou, hein, jovem. Parou, hein, jovem. Oh, parou, parou, jovem. Parou, parou, parou. Prendeu fuga. Bora, 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 bora. Bora pra viatura, bora pra viatura. Vem, 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 Mike. Vem, Mike, vem, Mike, vem, Mike. Código 3, código 3. Bora, 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 Mike. Vem, Mike, vem, vem, vem. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Prendeu fuga aqui reto. Bora, Okan. Beleza, beleza, ó, tá na frente aqui, tá na frente aqui, tá na frente aqui Bora, 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 tá lindo Tenta acertar aí, ó Que é PECOPOM, que é PECOPOM É, viatura em perseguição na Avenida São Paulo Sentido aqui o bairro Alto, QSL QSL, copiado, QTI é caminho É, precisamos aí de reforços aí, por gentileza, fazer Pedir pras viaturas fazerem um QTI até o local aí A gente tá em perseguição de uma Hornet, cor branca e azul QSL É, XJ6, o... XJ6 Que é PECOPOM, corrigindo aí, ó, XJ6, QSL Bora, 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 QSL, isso, isso mesmo, isso mesmo, QPOM QRB, QRB Bora, 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 ó Não deixa ele aprender fuga não, velho Caiu, 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 desmarca, desmarca, desmarca Opa, parou, 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 nem tenta, nem tenta, nem tenta, nem tenta, nem tenta, rapaz Bora, 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 que ele não parou não, véi Bora, 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 que ele não parou não, bora, 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 bora Filha da mãe, rapaz Cadê, cadê, cadê Bateu, bateu, bateu Passou do lado Filha da mãe, velho Vou tentar fechar a frente dele Vou tentar fechar a frente dele Cadê esse reforço que não chega, rapaz Puta merda, velho Espera que eu vou tentar fechar a frente dele Nossa, tá difícil, essa moto pariu demais, cara Tenta acertar o pneu, mano Tenta acertar o pneu, mano O problema é que ele tá em alta velocidade Pra acertar, vai ser complicado Bora, bora, bora Ó, relei no pneu dele, relei no pneu dele Perdeu o controle, perdeu o controle Perdeu o controle, perdeu o controle Perdeu o controle, desmarca, desmarca Cadê ele, cadê ele, cadê ele A moto tá aqui, a moto tá aqui Cadê ele, vou pular um burro aqui Aqui, 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 parou, parou, perdeu, perdeu, perdeu Mão na cabeça Perdeu, 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 bro Perdeu, perdeu, perdeu Joelha, de joelho, pô De joelho, pô De joelho, pô Quebrou o caralho De joelho, porra De joelho, pô Cê tá surdo, pô Bora, 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 bora Dá uma verificada na moto dele aí. Tem uma mochila aí, jogada no chão, ó. Ele tava nas costas. Quietinho aí, rapaz. Quietinho aí. Perdeu, perdeu. Achou alguma coisa? Tá pesado demais pra ser marmita. Olha aí, olha aí. Vê se você acha alguma coisa. Cala a boca, cala a boca. Pera aí, pera aí. Tem um fundo sócio aqui, senhor. Tem um fundo sócio aqui, ó. Tem um fundo sócio madeira aqui. É mentira, você tá implantando isso aí, cê. Tijolo de maconha aqui. Achou o tijolo de maconha? O senhor tá preso aí, viu, jovem? Levanta, levanta. O senhor tá preso. Levanta, pô. Levanta, pô. Vai, bora. Levanta, pô. Puta que pariu, mano. Levanta, pá. Não lembro de que você já já levanta. Você vai tomar um tiro, pô. Vai, bota a grampo nele, ó. Machucou aí, ó. Sangue aqui, ó. Bota a grampo nele que eu vou buscar a viatura. Bota a grampo nele que eu vou pegar a viatura aqui. Alguém pega a moto dele aí. Pega a moto dele aí, ó. Tenta tirar aqui. Pega aqui, rouca. Pega a moto. Pega a moto que você vai pegar. Que vai vir o guincho aí pra guinchar ela aí. Vambora, senhor. Vai andar, né? Coloca ela na rua lá, pô. Do outro lado. Deixa eu só virar a viatura aqui. Vou pôr ele aqui dentro. Coloca ele aí, coloca ele aí. Fica no camburão lá atrás. Fica no camburão aí. Vambora, vambora. Vai, entra aí. Cadê o Rokan? Aqui do meu lado. Cadê o Rokan? O Rokan tá pegando moto ali. Vou conversar com ele aqui. Ô, Rokan. Cadê você? Ó, deixa a moto dele aqui. Já pede pro guincho pegar ela aí, viu? Quieta aí, rapaz. Quieta aí, quieta aí. Vambora, vambora, vambora. Não deixa... Ó, pega essa mochila. Leva com você lá, Rokan. Pega essa mochila e leva com você lá. Que a prova tá aí dentro, velho. Leva lá pra delegacia. Só deixa... Só espera o guincho chegar aí pra pegar a moto pra levar também. Tá sério? Vambora, vambora, vambora. Casa caiu, hein, pro cidadão, hein? Ganhamos de... Ganhamos de... Ganhamos de... Não, ó, né? Tem que apertar pra ele, ver pra quem ele trabalha, aonde ele tava determinando essa droga, né? Pra gente pegar o traficante, né, velho? Exatamente. Aonde ele pegou essa droga, onde ele tava levando essa droga, né? Transportando galera no carro. Sim, sim. Se for pro aeroporto, ele vai responder pro tráfico internacional, né? Sim. Exatamente, pô. Então, vamos lá, vamos lá. Leva ele pro... Leva ele aqui pra delegacia, né? Pra ver o que o delegado vai determinar aí pra... Pra fazer com ele aí. É sério. Porque ele foi pego flagrante, né, velho? Não, foi pego no ato ali, tem dois... Foi flagrante, né? Tentou, deu fuga, né? Tentou não, deu fuga. Deu fuga aí, deu fuga e foi... Revistou ele, revistou ele. Senhor, eu revistei e ele tinha os pilos de cocaína também no bosque. Tava armado não, viu? Tava armado não, senhor. Tinha só... Tinha uma arma dentro da caixa lá, no simularco. Não era uma arma verdadeira, não. No simularco. Tinha só... Tinha só... Tinha só... Legenda Adriana Zanotto